Cuidas de mim Ainda que o grande vento varia Eu atravesso a sombra da lona Cuidas de mim Cuidas de mim Mesmo que eu não cheia Tive a tua presença Ainda que a paz te encher Cuidas de mim Cuidas de mim Cuidas de mim Cuidas de mim Sinto o mundo, comidas em mim Sinto o mundo, comidas em mim Ainda que me mande pelo farinho E uma travessa só da arte Comidas em mim, comidas em mim Mesmo que eu bloqueie a tua presença Mesmo que eu me faça sentir Comidas em mim Comidas em mim Que o amor é como a rocha Que não se queira jamais Que o amor é como o sol A nascer da galinha É o amor que me constrangia Que o amor é como o sol A nascer da galinha Que o amor é como o sol A nascer da galinha Que o amor é como o sol A nascer da galinha